Você pisou em São Paulo, começou a jogar beleza. Qual o primeiro jogador que te impressionou? Teve algum que você realmente impressionou e falou Rapaz, esse cara é forte, eu quero ganhar dele. Ou não teve esse cara assim? Teve um e eu ainda tô até com saudade pra jogar com ele de novo, mas ele nunca mais apareceu. Era um cara que chamava Frangão. Ele me enganhou em Mauá. Frangão? Nunca ouvi falar. Aí depois esse cara foi, ele... Dizem que ele foi pra igreja, virou crente e não quis mais jogar. Mas ele era um grande jogador também, jogou comigo. Jogou muito bem e eu, quando eu fiquei forte no jogo, ele tinha parado. Nesse jogo de bola lisa, quando eu fiquei forte no jogo, ele tinha parado. Porque eu tava querendo jogar com ele de novo, porque eu tinha perdido. E eu perdi pra ele, mas ele não apareceu mais. Não apareceu mais. Aí eu, Frangão, jogava muito bem, parou.